O ministro da Defesa, José Múcio, fez uma denúncia gravíssima. A defesa brasileira estaria em risco por questões ideológicas. E pior ainda, nós teríamos aí a anulação da compra de equipamentos de blindados porque o grupo que venceu a licitação é de Israel, são judeus. Ouçam o que o ministro acabou de falar. A questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, vencer os judeus, o povo de Israel. Mas por questão da guerra, do Hamar, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta. Mas por questões ideológicas, nós não podemos aprovar. O TCU não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essas circunstâncias passem para que a gente possa se defender. Veja ali, por uma questão da guerra, por uma questão ideológica. Em outras palavras, há um alinhamento do governo Lula com os inimigos de Israel. E uma empresa não pode vender para o governo brasileiro simplesmente pelo fato de ser israelense. Como ele falou, os judeus venceram a licitação. São vários aspectos gravíssimos dessa denúncia. Primeiro, o anúncio por parte do ministro da Defesa que a segurança nacional está em risco por conta de uma questão ideológica. Segundo, e até um aspecto irônico, porque a esquerda vive difamando a direita como sendo nazista, antissemita. Ora, quem é que está atacando sistematicamente os judeus? Quem é que está se colocando ao lado do terrorismo islâmico? E terceiro lugar, e o mais grave de todos, como se o segundo já não fosse grave o suficiente. O governo brasileiro atual está colocando o país ao lado das piores ditaduras do planeta. China, Rússia, Irã, Venezuela, entre outras ditaduras. Contra a civilização ocidental, contra os valores ocidentais. Se você ainda não assistiu, eu sugiro fortemente que assista o documentário da Brasil Paralelo sobre o conflito em Israel, sobre o atentado terrorista e a reação a esse atentado aconteceu no último ano. No dia 7 de outubro agora fez um ano daquele atentado do grupo terrorista Hamas. E ali fica evidenciado como nós não estamos falando simplesmente de um ataque contra Israel. Nós estamos falando de uma divisão do mundo contra a civilização que nos trouxe até aqui, contra os valores ocidentais. E, infelizmente, gravemente, esse governo de extrema esquerda brasileiro está alinhando o Brasil ao que há de pior no planeta. Tempos muito graves que estamos vivendo.